Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de Língua Portuguesa e Redação. Gostaria de iniciar essa aula pedindo que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, de forma que vocês consigam compreender todo o conteúdo aqui explicado em nome de Jesus. Amém! Bom pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de Língua Portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre voz passiva, analítica e sintética. Nós vimos na aula anterior, que é a respeito da voz passiva e a voz ativa. Na voz ativa o sujeito faz a ação, né? E na voz passiva o sujeito recebe a ação. E essa voz passiva, ela pode ser classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Nesses dois casos aí, o sujeito continuará recebendo a ação, tá? No entanto, nós temos algumas regrinhas para distinguir aí, diferenciar aí a voz passiva analítica da voz passiva sintética, tá? Então são duas vozes, duas formas, né? Vocês vão observar aí as frases 1 e 2. Na frase 1, a frase 1 se refere a voz passiva analítica, que diz o seguinte, vários livros foram perdidos pelos encarregados da mudança. Vocês estão observando aí que o sujeito é vários livros? Só que vários livros, ele continua sofrendo a ação. Que ação é essa? A ação de ser perdido. Por quem? Pelos encarregados da mudança. Os encarregados da mudança, aí no caso, se trata do sujeito, do agente da passiva. Ele faz a ação, ele faz a ação sobre o sujeito, tá? Então, ele faz a ação de perder os livros, tá? E os livros, eles são perdidos. Ou seja, vários livros se trata do sujeito, só que se trata de um sujeito paciente, o sujeito que sofre a ação. E na voz passiva analítica, nós temos uma locução verbal. Gravem isso. Na voz passiva analítica, eu tenho uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Dois verbos com o valor de 1. Então, eu tenho o verbo foram perdidos. Eu tenho dois verbos, tem o verbo foram e perdidos aí, tá? Então, foram perdidos é uma locução verbal. São dois verbos com o valor de 1, tá? E nós temos aí que a voz passiva analítica é uma construção mais detalhada, tá? Então, esses são dois pontos aí que dá pra você conseguir diferenciar aí a voz analítica da voz sintética. Na voz analítica, nós temos uma locução verbal e a voz analítica, a voz passiva analítica, ela é uma construção mais detalhada, ou seja, a frase será maior, será mais detalhada, haverá mais detalhes dessa voz passiva, tá? A voz passiva analítica é assim. A voz passiva sintética é uma construção mais reduzida, tá? Olha só, perderam-se vários livros. Eu tenho o verbo perderam, né? O verbo perder em terceira pessoa, mais o pronome se, uma partícula se, e mais o sujeito paciente, e o agente da passiva, ele é retirado da frase, tá? Então, ficou até um pouquinho mais fácil de diferenciar aí a voz passiva analítica da voz passiva sintética, tá? Então, perderam o quê? Vários livros, tá? Mas, independente de ser a voz passiva analítica ou a voz passiva sintética, o sujeito continuará sofrendo a ação, tá? Então, na frase 2, que é a frase aí da voz passiva sintética, o agente da passiva, ele não está presente, como eu já havia falado, tá? Trata-se de uma forma de organização mais reduzida, e por isso, afirma-se que a oração está na voz passiva sintética, tá? No exemplo, note que a forma verbal perderam, o verbo é transitivo direto, perderam. O quê? Vários livros, tá? E ele concorda com o sujeito paciente, vários livros, vários livros, está no plural, então o verbo também ficou no plural. Perderam vários livros, perderam-se vários livros, tá? Então, observe o esquema de construção de uma frase na voz passiva sintética, tá? Então, a voz, toda frase, toda frase que tiver na voz passiva sintética, ela vai ter essa estrutura. O verbo na terceira pessoa, tá? O verbo na terceira pessoa, o pronome se, mais o sujeito paciente, tá? Então, o verbo na terceira pessoa, esse verbo ele vai flexionar de acordo com a terceira pessoa do discurso. Ele ou ela, eles ou elas, tá? O pronome se, sempre depois do verbo, e o sujeito paciente. E o agente da passiva, ele é retirado, tá? Então, se a frase tiver essa estrutura aí, verbo em terceira pessoa, pronome se e sujeito paciente, então você já sabe que essa frase, ela está na voz passiva sintética, ok? Então, compare as construções da voz passiva sintética e da voz passiva analítica a seguir. Observem aí, nas duas linhas do quadro, as frases foram estruturadas na voz passiva, tá? A diferença está no tipo de voz. Uma é passiva sintética, a outra é passiva analítica. Então, passiva sintética, vendem-se carros. Passiva analítica, carros são vendidos. Tá vendo a loucução aí? São vendidos. Voz passiva sintética, alugam-se casas. Voz passiva analítica, casas são alugadas. Voz passiva sintética, compram-se livros usados. Voz passiva analítica, livros usados são comprados. Ok? Perceberam aí? Então, nesses exemplos do quadro, os termos carros, casas, livros, eles são os sujeitos pacientes das orações da voz passiva, tá? Nas construções da voz passiva sintética, a gramática normativa orienta a fazer a concordância do verbo com o sujeito paciente. Então, se o sujeito paciente estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito paciente estiver no singular, o sujeito paciente, o verbo também vai estar no singular. Então, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Ok? Então, no dia a dia, como que é utilizada a voz passiva sintética? Na linguagem do dia a dia, mais coloquial, essa linguagem menos monitorada, a tendência é construir a voz passiva sintética com o verbo no singular, tá? Mesmo o sujeito paciente estando no plural, a tendência da nossa fala do dia a dia é utilizar o verbo no singular, tá? Isso é a linguagem coloquial. Linguagem informal, né? Olha só. Vende-se ou aluga-se apartamentos de dois quartos, sendo uma suíte, excelente localização, próximo ao shopping, etc. Então, eu tô falando de apartamentos, né? Estar no plural. No entanto, no dia a dia, vocês podem até observar algumas placas que eles colocam no singular. Mesmo o sujeito paciente estando no plural, tá? Vende-se e aluga-se casas, lojas, chacras, vendas, fazendas, quer dizer. Procura-se pessoas empreendedoras. Então, em todos esses exemplos aqui, os sujeitos pacientes estão no plural, estão se referindo a mais de um. E, no entanto, eles colocaram o verbo no singular. Isso é mais nessa linguagem menos monitorada, a linguagem coloquial, essa linguagem mais utilizada no dia a dia, tá? Então, na linguagem coloquial, que é a linguagem formal, fica vende-se ou aluga-se apartamentos. Na linguagem mais formal, mais monitorada, próximo da linguagem normativa, fica vendem-se, alugam-se apartamentos. Na linguagem mais coloquial, a linguagem do dia a dia, alugam-se casas, lotes, chacras e fazendas. Procura-se pessoas empreendedoras. Então, essa ocorrência da linguagem coloquial, estão presentes na fala das pessoas, estão presentes até na fala de pessoas com alto grau de escolaridade e de profissionais de imprensa, tá? Então, essa linguagem menos monitorada, a linguagem informal, não é utilizada só por pessoas que não têm estudo, não. Tem pessoas com alto grau de escolaridade e profissionais de imprensa que utilizam essa linguagem também, tá? Então, no quadro acima, vocês puderam observar que os verbos dos exemplos, né, vender, alugar, procurar, Eles são verbos transitivos diretos, tá? Procuram o quê? Vendem o quê? Procuram o quê? Então, é verbo transitivo direto. A tradição gramatical orienta que as expressões coloridas, tá? Que são aí os sujeitos pacientes do quadro, que são sujeitos dessa oração, É que essa é a razão dos verbos concordarem, tá? Então, a gramática, ela orienta que essas expressões coloridas, ou seja, os sujeitos pacientes, Eles são o sujeito dessas orações. E por a gramática deixar claro que eles são o sujeito das orações, Então, o verbo automaticamente tem que concordar, tá? Com o sujeito. Então, se o sujeito paciente, como eu já falei, se o sujeito paciente estiver no singular, O verbo vai para o singular. Se estiver no plural, o verbo vai para o plural, tá? Mas na lógica, não é seguida por aqueles que mantêm o verbo no singular. O usuário da língua, na construção da voz passiva sintética, Não faz a concordância entre o número e o sujeito, tá? E o verbo age como se houvesse um sujeito indeterminado. Os textos mais formais, né? Falados ou escritos, a orientação é indicada pela gramática normativa, É que deve-se fazer a concordância em número, tá? Entre o verbo e o sujeito. É muito valorizado isso na questão de textos mais formais. Agora, há construções de orações que são semelhantes à voz passiva, Mas não, é passiva sintética, mas não são voz passiva sintética. Aí vocês têm que ter cuidado, tá? Então, a construção é semelhante, ou seja, tem um verbo, Tem o pronome si, a partícula si, E tem o complemento da frase, Que seria confundido com o sujeito paciente, tá? O que vocês vão prestar atenção? Que, embora esteja ligada à partícula si, O verbo não é transitivo direto, Então, vocês vão observar o verbo, tá? Então, eu tenho o verbo, tenho a partícula si, Eu tenho o complemento. Como que eu vou saber se essa frase, Ela está na voz passiva sintética, Ou se é uma outra frase? Observando o verbo, Se o verbo for um objeto direto, Se o verbo for um verbo transitivo direto, Então, vai ser a voz passiva sintética, tá? Agora, se o verbo for um verbo transitivo, Ou um verbo intransitivo, E ele vem acompanhado dessa partícula si, E o complemento, Então, não é a voz passiva sintética. A voz passiva sintética, É formada por um verbo transitivo direto, Pronome si e sujeito paciente. Agora, se o verbo não for verbo transitivo, Transitivo direto, For um verbo transitivo indireto, Ou um verbo intransitivo, Então, essa frase não, Essa oração não é, Não está na voz passiva sintética, tá? Observa aí, ó, Precisa, verbo transitivo indireto, Se, precisa-se, de conzinheiros, Esse de conzinheiros aí, É um complemento do objeto indireto, E observa aí também, Que tem até uma preposiçãozinha aí, tá? Quem precisa, precisa de alguma coisa, Precisa de quê? De conzinheiro, Então, se já está pedindo, Se o complemento tem aí, Uma preposição, Também é outra dica para você observar, Que essa frase, Não está na voz passiva sintética, tá? A voz passiva sintética, O verbo vai ser um verbo transitivo direto, E o verbo transitivo direto, Não pede preposição, Observe que o verbo precisar, É usado como transitivo indireto, Completado, Pelo termo de conzinheiros, Note ainda, Que não há sujeito, Que possa ser identificado, Não há concordância, Em número entre verbo, E o outro termo da frase, Então, trata-se de uma construção, Na voz ativa, Tá? O sujeito é indeterminado, Observe, Vive-se, Não falo vive-se, O verbo viver, Ele é um verbo intransitivo, Vive-se sem segurança, Nas grandes cidades, Esse complemento, Sem segurança, É um complemento circunstancial, De modo, Nas grandes cidades, Complemento circunstancial, De lugar, Tá? Nesse segundo exemplo, Observe-se que o verbo viver, Ele é empregado, Como um verbo intransitivo, E não é possível identificar, No contexto, O responsável pela ação, Indicada por ele, Tá? Essa oração também, É construída, Na voz ativa, Com o sujeito, Indeterminado, Tá? Nesse caso, Nesses, Nos casos do sujeito, Indeterminado, Indicado, Por o verbo, Acompanhado, No termo si, Esse verbo deve ser transitivo, Indireto, Ou intransitivo, E ser usado apenas, Como terceira pessoa, Do singular, Ok? E, A última voz, Que nós temos aí, A voz reflexiva, Tá? Eu tenho aí, Dois exemplos, A maior parte das tribos, Nos dias de hoje, Se agrupa, Em torno, De atividade de lazer, Os adolescentes perceberam, Que não faz sentido, Se estapear, Por uma identidade, Então, Quando eu falo aí, A maior parte das tribos, Se agrupa, Então, A tribo se agrupa, Agrupa a si mesmo, Tá? Então, Se agrupa, Tá se referindo, A maior parte das tribos, Tá? Os adolescentes, Se estape, Os adolescentes, Parece que não faz sentido, Os adolescentes, Perceberam que não faz sentido, Se estapear, Estapear a si mesmo, Então, É igual o exemplo, Que utiliza-se muito, O menino cortou-se, Né? O menino cortou-se, Com a faca, Então, Ele cortou, Ele fez a ação de cortar, E ele recebeu a ação, Então, Ele fez, E recebeu a ação, Quando o sujeito, Ele faz a ação, E recebe a ação, Então, Eu classifico como voz, Reflexiva, Tá? Então, Quando o sujeito, Ou um grupo, Se referir a um grupo, O grupo faz a ação, E recebe a ação, Então, Nesse caso aí, É, A voz, É uma voz, Reflexiva, Tá? Então, No quadro, Ele está dizendo, Quando o sujeito, É, Ao mesmo tempo, Agente, Ou seja, O que faz a ação, E paciente, Que é o que recebe a ação, Né? Quando ele é agente, Paciente, Da ação do verbo, Ele pratica uma ação, Que provoca efeitos, Sobre si mesmo, Considera-se, Que a oração, Está na voz, Reflexiva, Tá? O verbo, Na voz, Reflexiva, Ele é pronominal, Pronominal, Isto é, Empregado com os pronomes oblíquos, Me, Te, Se, Nos e Vos, Tá? Então, Eu tenho aí, Para, É, Provocar, É, Comprovar que o sentido é reflexivo, Você pode substituir os pronomes empregados na construção, Por, A mim mesmo, A ti mesmo, A si mesmo, Eu me penteio, Eu penteio a mim mesmo, Ele se penteia, Ele penteia a si mesmo, Nós nos penteamos, Nós penteamos a nós mesmos, Tá? Então, Nós temos aí um quadro, Que resume sobre as vozes do verbo, Então, O que é vozes do verbo? Vozes do verbo, São formas de relacionar o verbo com o sujeito expresso na oração, Então, Temos o sujeito, Quando o sujeito, Ele está na voz ativa, O sujeito é um sujeito agente, É um sujeito que faz ação, Tá? O sujeito é responsável pela ação expressa pelo verbo, O verbo é um verbo de ação, E o objeto sofre a ação do verbo, Tá? Na voz passiva, O sujeito é um sujeito paciente, O sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, O verbo é de ação transitivo direto, Tá? E ele pode ser classificado em a voz passiva analítica, Quando utiliza a locução verbal, Voz passiva sintética, Quando utiliza a partícula se, Junto ao verbo, A voz reflexiva, O sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, E ele é construído com os pronomes, Me, T, C, Nós, Voz, Tá? Então fixando, Voz ativa, O sujeito faz ação, Voz passiva, O sujeito sofre a ação, E a voz passiva é classificada em duas partes, Duas formas, Voz passiva analítica, Onde tem a locução verbal, Voz passiva sintética, Quando a construção é o verbo transitivo direto, Com o pronome si, Mais sujeito e paciente, E tem a voz reflexiva, Que o sujeito faz a ação e sofre a ação, Ele é agente e paciente ao mesmo tempo, Tá? Espero que vocês tenham compreendido, Eu estarei colocando na agenda de vocês aí, A atividade que vocês farão, Tá? As demais atividades eu passarei na outra aula, Fiquem com Deus, Qualquer coisa eu estarei no grupo ou no PV, E até a próxima aula!